Olá, meu nome é Humberto Fortunato e eu vou apresentar para vocês o trabalho executado pela Hubs, em parceria com a Unespilha Solteira, no âmbito do projeto Mexilão Dourado. O Límina perna fortuna é uma espécie originária da Ásia, que chegou às Américas no início dos anos 90 e em 30 anos ela já se espalhou por quase todo o continente. Os barcos são o principal vetor de novas introduções e a espécie tem duas características particulares, a fase larval, que facilita a dispersão no sentido do rio, e a formação de bissos em juvenis e adultos, que facilitam a formação de macroaglomerados. Esses aglomerados causam diversos impactos tanto no setor econômico quanto ecológico e social. O setor econômico, especialmente, as usinas já são afetadas em 35% da matriz energética no Brasil, que causa gastos de aproximadamente 120 milhões de dólares por ano. Os tanques redes também ficam infestados de mexilhão dourado, que também modificam as paisagens, afetando o turismo e o lazer. E também o mexilhão dourado causa alteração nas proporções de nitrogênio e fósforo na água, além de alterar o ciclo da matéria, afetando completamente o sistema aquático. Apesar da gente saber de vários desses problemas, a gente ainda não sabe o quanto de mexilhão a gente tem nas nossas águas. E é por isso que esse trabalho é importante. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, avaliar o grau de severidade de infestação do mexilhão dourado no alto rio Paraná, a partir de dados de densidade, de tamanho populacional e de biomassa. A nossa área de estudo é o Complexo Urubupungá, que fica nas divisas dos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo. A gente trabalhou, em novembro de 2020, nessas seis áreas que estão marcadas nas setas amarelas, no Rio Sucuriú, Rio Paraná e Rio Tietê. Essa região é uma das principais produtoras de energia no Brasil e ela tem aproximadamente uma área de 3 mil quilômetros quadrados. Nosso fluxograma foi feito, então, as análises em novembro de 2020, com dados biológicos a partir de transecto e quadrados, além de sonda multiparâmetros para avaliação dos dados abióticos. Os quadrados, alguns quadrados foram raspados completamente para que a gente tivesse os dados de densidade, tamanho e biomassa da população. Esses dados foram quantificados em campo e o peso seco foi obtido no laboratório de pedologia da Unesp de Ilha Solteira, após ficar 24 horas dentro de mufla a 540 graus Celsius. Nós fizemos algumas análises estatísticas também para avaliar os valores de densidade, que foram corrigidos a 6%, de acordo com observações de Duxini e colaboradores em 2018. Nós também realizamos relações entre peso, abundância, densidade e tamanho populacional a partir de regressões. E nós também avaliamos, a partir do índice de dispersão de morisita, qual era o tipo de dispersão da espécie. Então nós observamos uma distribuição do mexilhão dourado de forma agregária, tanto em substrato consolidado quanto em substrato não consolidado. Seja ele concreto, rocha, areia, argila, qualquer um desses tipos de sedimento, a gente sempre encontrou mexilhão dourado, o que corrobora os dados de Botoviscoi e colaboradores em 2009 para a Argentina. Com relação à densidade dos mexilhões, a gente encontrou maiores densidades onde tem concreto, maiores pesos em ambiente natural e as maiores abundâncias nas usinas hidrelétricas. Quando a gente compara o peso com o tamanho das espécies, a gente observou a espécie tendo uma média ali de 2 centímetros e o peso, ele foi diretamente relacionado à principal classe de tamanho em cada localidade. A relação da abundância com o peso foi alta, com um R quadrado acima de 0,8 e a gente observou também uma relação alométrica positiva ao comparar o peso seco com o comprimento dos mexilhões. Segundo Fonteles Filho, 2011 e Souza e colaboradores em 2019, isso indica uma preferência no investimento de peso, indicando populações adultas e reprodutivamente férteis. Aqui a gente mostra os dados abióticos. Dentro do retângulo amarelo a gente tem os sítios no Rio Tietê e os demais são no Rio Sucuriú e Rio Paraná e a gente observa uma pequena modificação entre o Rio Tietê e os outros rios, especialmente no potencial óxido redução, nos totais de sólidos dissolvidos e na salinidade. Entretanto, quando a gente pega esses dados abióticos e compara a relação deles com a abundância e com o peso, a gente não encontrou nenhuma explicação para abundância e peso em relação a esses dados abióticos. Provavelmente, a abundância e peso são explicados por outros fatores que não foram medidos nesse trabalho. Então, como conclusões, a gente observa que em novembro os indivíduos eram majoritariamente adultos e reprodutivamente férteis. Limina a perna fortuna e ele prefere áreas construídas para crescer de forma gregária. A densidade da espécie no canal Pereira Barreto deve ultrapassar a casa dos bilhões de indivíduos. O canal Pereira Barreto, um canal artificial que liga o Rio Tietê ao Rio São José dos Dourados e, portanto, medidas de controle precisam ser assertivas, pois a severidade de infestação da espécie é extremamente alta. Nós queríamos agradecer a CTG Brasil, a SPIC Brasil atingiu a energia pelo patrocínio desse trabalho, que é também patrocinado pelo programa de P&D da ANEEL, intitulado Controle de Infestação do Mexilhão Dourado por Indução Genética da Infertilidade. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu espero o contato nesse e-mail.